Vamos lá, só para a gente poder então encaminhar e tentar responder as dúvidas. As propostas que foram apresentadas aqui para a gente encaminhar. Nós vamos ter uma audiência pública lá na Câmara, que o Eliseu me falou aqui do dia 29. Dia 29 às 19h30 no Salão Nobre, foi o que nós marcamos. Então tem essa audiência. O Janais tinha dito de uma a outra no dia 24, então precisamos só checar. Então essa na Câmara, os vereadores marcaram, já está marcada. Não sei quem são os... Então... Eu acho que tinha que ver depois quem está chamando na Câmara. Foram convidados, a gente não tem como chamar, a gente tem como convidar, entendeu? Mas os três foram convidados. Daí tem essa audiência que a gente vai ver do dia 24, que o Janais ficou de ver. Depois tem mais quatro encaminhamentos. Vamos aqui. Um deles, que é a proposta que foi feita de a gente chamar aqui uma reunião da Comissão do Meio Ambiente, aqui na Assembleia. Então vamos ver depois Mônica, Donato, Janais, da gente chamar. Há reunião no Tribunal de Contas que o Donato trouxe para apresentar os questionamentos e tentar impedir que a obra continue a partir do Tribunal de Contas, porque o contrato já teria caducado. Então o Tribunal pode fazer esse movimento. Essa é uma das formas. Depois tem aqui também a questão das reuniões que a Daphner falou e que o Marcos falou. Então, assim que eles tiverem informação, acho que tem que informar o pessoal que está acompanhando pelas redes, quando vai ser. A gente tem um ato que estava marcado para o domingo, que é lá para a Sousa DC, lá para a Sousa Ramos depois, mas como tem previsão de chuva, a gente vai monitorar aí para ver se mantém ou não. Mas isso é o ato. Não, mas isso é o ato. E a reunião no Ministério Público que vocês podem fazer? A reunião aqui é 24. 24, precisa só informar o horário, a comissão que vai. É o promotor de meio ambiente da capital. Você, seu representante, já está encaminhado. Já está encaminhado. Ok. E aí tem uma outra proposta que me trouxeram aqui, Eliano. Me trouxe um requerimento para o metrô sobre a viabilidade da obra, porque ela está muito próxima da linha azul. Então, isso a gente pode fazer também aqui pela Assembleia, fazendo a solicitação de informação. Bom, o que acontece se a obra for continuar? Eu acho que o movimento tem feito os atos, as paralisações, e a ideia é continuar para que a gente possa trazer o Ministério Público, trazer a justiça, trazer a imprensa, como disse aqui a Renata, para a gente criar um movimento de pressão. Acho que se a gente conseguir movimentar mais gente, os parlamentares, vereadores, deputados, a gente consegue ter massa crítica para fazer esse movimento. Ok esses encaminhamentos? Ah, e tem um último, que é a audiência pública aqui na Lespe. A Marina ficou de marcar naquela plenária, naquela manifestação, o pessoal tinha me dito isso. A gente vai conversar com o gabinete para ver se marca, e aí também convido os secretários. Ok, tem um último informe, 30 segundos, para a gente se encerrar com 9 minutos de atraso. Gostou, Eliano? Está desligado. Liga aí, Mônica. Bom, o Marco falou, a gente tem um ato marcado para este domingo, 11 horas da manhã, lá na Praça Lazário Segal, que é a praça da Domingos de Moraes, e onde começa a ser a Madureira, e com uma caminhada para a comunidade de Sousa Ramos. Temos uma previsão de chuva, então, como o Marco falou, a gente vai monitorar, mas fica, sim, agendado. Não vamos abandonar a luta. Se essa chuva atrasar uma hora, a gente vai uma hora mais tarde. Como já foi dito aqui, precisamos continuar a luta, as manifestações, como o Macario falou. Se a gente não se mexer, se a gente não se manifestar, a probabilidade do túnel sair é maior. Está ok? Pessoal, só uma... Ok, então a manifestação... Só uma coisa. A Cida Pérez tem falado da comissão para ir ao Tribunal de Contas. Eu queria sugerir que o pessoal que está nos grupos e tal, também depois possa se mobilizar e ter uma comissão de até seis pessoas para poder ir lá no tribunal quando o Donato tiver a data. Um minuto. Um minuto. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Já falei em atos anteriores, e vou falar de novo. Dia 24, tem uma reunião no Ministério Público. É muito importante que o Ministério Público seja pressionado, primeiro a nos receber e primeiro a saber que existe um movimento forte por trás dessa situação que está ali, no Ministério Público. Então seria muito importante que, no dia 24, a gente formasse um grupo, não sei se todo mundo pode, na tal hora do Ministério Público, com um ato com cartazes. Gente, quem não pressiona o Ministério Público, ele põe na gaveta. A gente está cansado de saber. Nós somos da Prefeitura, a gente sabe como funciona. Se a gente não se mobiliza para pressionar e para empurrar mesmo na parede, isso não vai. Outra coisa, a última que vou falar... Já deu um minuto. É, já deu um minuto. A outra coisa que vou falar é assim, está tudo muito voltado para o meio ambiente, para o urbanismo. Eu concordo, acho que é isso mesmo. Só que a comunidade do Sousa Ramos tem que entrar no Ministério Público na promotoria de habitação e urbanismo. É lá que se discute questão de habitação, despejo, desocupação, tudo é lá. Não importa o que está correndo pelo outro lado. Vocês têm que colocar essa situação lá na promotoria da habitação. Boa sugestão. Pessoal, ok esses encaminhamentos? Estamos terminando 21 e 12. A gente tem todos esses encaminhamentos que a gente vai divulgando para as pessoas, tanto da comunidade como da Vila Mariana. Ok. Acabou. Palavra de ordem aqui é Não vai... Não há o túnel. Não há o túnel. Não há o túnel. Não há o túnel. Fora Nunes! Fora Nunes!